A Petrobras teve, de fato, um grande escândalo. Nós, o meu governo, no início do meu governo, essas pessoas que hoje estão presas, eu as demiti. Depois de um ano de governo, eu demiti no início de 2012, os que estão presos hoje. Além disso, é muito importante perceber que a Petrobras tem mais de 30 mil empregados. Tem cinco envolvidos. O escândalo da Petrobras não é o escândalo da Petrobras. É de um determinado funcionário de alta cúpula da Petrobras. Eu não estou ligada. Eu não respondo a essa questão porque eu não estou ligada. E eu sei que não estou ligada. É impossível. Lutarei até o fim para demonstrar que não estou ligada. Eu sei o que eu faço. E eu tenho uma história por trás de mim nesse sentido. Nunca teve uma única acusação contra mim por qualquer mal feito. Então, não é uma questão de ser. Eu não estou ligado.